É o Pânico dos Flugs Esse é o DJ Souza, o queridinho das putas Oi esse é o DJ Souza, o terror das favelas Vou te pegar, você vai ver, não só vê como vai sentir Vou te pegar, você vai ver, não só vê como vai sentir Tá calor pra caralho, ela me chamou pra fuder Tá calor pra caralho, ela me chamou pra fuder Então cai aqui pra base, vou te pegar bolado Vou comer tua buceta, no ar condicionado 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 A joelha faz biquinho, me olhando ela faz pose Sete dias na semana e ela mama catorze A tua mãe sabe que tu mama até hoje Esse é o DJ Souza, o queridinho das putas Oi esse é o DJ Souza, o terror das favelas Vou te pegar, você vai ver, não só vê como vai sentir Vou te pegar, você vai ver, não só vê como vai sentir Tá calor pra caralho, ela me chamou pra fuder Tá calor pra caralho, ela me chamou pra fuder Então cai aqui pra base, vou te pegar bolado Vou comer tua buceta, no ar condicionado Vou comer tua buceta, no ar condicionado Vou comer tua buceta, no ar condicionado A joelha faz biquinho, me olhando ela faz pose Sete dias na semana e ela mama catorze A tua mãe sabe que tu mama até hoje Pânico dos fluxos, só o Adelão atualizado A tua mãe sabe que tu mama até hoje Oi esse é o DJ Souza, o terror das favelas